Você sabia que para trazer do exterior frutas, flores e sementes, você precisa de documentação que comprove a segurança desses produtos? O objetivo é proteger o meio ambiente, a produção agropecuária e a saúde dos consumidores. A Frida olha, cheira e aponta. Ela está atrás de produtos agropecuários como flores, sementes, mel, que não podem vir em malas à volta de viagens ao exterior. Isso porque podem trazer pragas, doenças que não existem no Brasil e ameaçar a saúde de pessoas e também do meio ambiente, destruindo produções agropecuárias. Com apenas um pequeno pedaço de salame ou presunto de porco, por exemplo, pode vir o vírus da peste suína africana, doença inexistente há 40 anos no Brasil. Se a gente colhe o risco de um resíduo desse produto que ainda possa conter esse vírus, que ele pode ficar às vezes meses, dependendo do tipo do produto, ele pode ficar meses viável ali dentro daquele produto. Se isso chegar de alguma forma na alimentação desses animais, depois que acontecer a introdução, vai ser muito difícil pra você fazer todo um trabalho de extinção do problema, né? Um avião pousou no Brasil, a inspeção começa. Os passageiros são selecionados e as bagagens passam pelo raio-x. Caso surja alguma suspeita, a mala é aberta. Quando um produto proibido é encontrado, é apreendido e incinerado. Para ajudar na detecção de itens não autorizados, o governo usa cães treinados, como a Frida, em aeroportos, portos marítimos e postos de fronteira. O local de trabalho dela é o Aeroporto Internacional de Brasília. Todas as experiências que nós tivemos com o uso de cães de detecção, seja aqui em Brasília ou em missões em outros aeroportos, conferiu maior agilidade e assertividade no nosso trabalho, diminuindo o impacto de tempo para o passageiro que assim chega de uma viagem internacional longa e aumentando também o índice de recuperação de produtos de interesse agropecuário, que tem a sua entrada controlada ou proibida aqui no Brasil. Vale lembrar que os produtos agropecuários podem entrar no Brasil, desde que tenham certificação sanitária internacional emitida pelos serviços oficiais do país de origem e atendam aos requisitos sanitários brasileiros. A lista do que você pode ou não trazer na mala de viagem está no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.